Música Sábado, dia 14 de janeiro E começou nossa viagem pra Ilha Bela A gente foi aqui na Da Comadre Que é uma fazenda Bem bonito o lugar Dá pra andar com a cavalo A Letícia e a Gabi Tá ali E a gente está começando a nossa aventura Nessa viagem, olha o pavão que lindo Muito bonito o lugar Música Fizemos a passagem A Ilha Bela Da barca Porque pra vir pra Ilha Bela Você só pode vir atravessando aquela travessia da barca E agora fizemos a travessia E estamos finalmente Em Ilha Bela Vamos agora ir pro local onde temos que ir Pra casa E é isso Tiramos uma fotinha E carro Porque a gente está muito quente lá fora Tá muito calor Mas é isso Daqui a pouco eu volto E filmo mais pra vocês Mas finalmente Chegamos Depois de três horas de viagem Da capital de São Paulo pra cá Pra Ilha Bela São três horas de viagem Ainda tem a balsa Que a gente precisa pegar E a balsa Ou você paga ali na hora Que você chega Ou você reserva O meu cunhado ali reservou Pelo site Então a gente Passou Mas o dono aqui da casa Tá falando que a gente tinha prioridade Porque o meu sobrinho tem dois anos Então é até dois anos Quem tem criança tem prioridade Então E idoso obviamente Então fica aí a dica E é isso Aí eu vou fazer um pequeno tour Pra vocês aqui da casa Que o meu cunhado E a minha irmã alugaram Aqui por exemplo É a cozinha Cozinha ela vem Um pouco assim Tá vendo aqui A visão de trás Da cozinha A casa ela é bem iluminada Porque você vê A luz tá desligada E a iluminação tá bem boa Tem micro-ondas Aí aqui fica a pia Fogão Os armários de baixo Aqui tem as partes De cristaleira De pratos A gente colocou as nossas coisas aqui De comida Tem a geladeira Tem uma mesa Uma fruteira Nessa parte aqui de fora É churrasqueira Tá vendo Churrasqueira Balcão de churrasqueira Mesa E ali tem um banheiro Também Ali tem um chuveirão Pra quando a pessoa Vem da praia Tá vendo E aí vindo pra cá Tem a sala Tá vendo E ele tem vários livros Aqui A pessoa pode ler Inclusive tem Vou pegar aqui Será que se eu levar pra casa Ele vai reparar Banheiro Quarto E o último quarto Que vai ficar eu E a Letícia Aqui Que são beliches Armário aqui A gente tá indo pra praia agora Então Simbora meu povo Deixa eu pegar meu óculos Meu celular tá na mão Ih Deixa eu desligar o ventilador aqui Onde é que desliga o ventilador aqui? Um livrinho E É isso Tem que fechar a casa? Vamos para a praia Bom dia gente Hoje é domingo Dia 15 Hoje a gente tá indo conhecer Uma outra praia Aqui Em Ilha Bela Ontem a gente foi numa mais próxima daqui E hoje a gente vai conhecer Qual é o nome da outra? Hoje a gente fala do Julhão Onde é do Curral Não sei ainda É a gente ainda não sabe ainda Mas Quando soubermos É mais provável Julhão Não Aí eu mostro mais pra vocês Que índio Não é foto não Ah Rizinho O que eu achei? Essa na praia do Essa daqui É tipo uma trilha Que tem que ligar Praia Grande Com a Julhão Ah Julhão Aí elas estão meio que ligadas Olha Por exemplo Você tem que pagar estacionamento Por média de uns 30 reais Mais ou menos Então tipo assim E aí você consome Obviamente Que você tiver que consumir Na praia Na areia Mas fica a critério Da pessoa No caso Mas o estacionamento é pago Tem bastante estacionamento Tem mesmo Tem um que A gente estacionou Que não é pro restaurante E tem outro que é pro restaurante Que vocês tem que consumir Pra poder Estacionar lá A gente tem ido conhecer o centro Aqui de Ilhabela Agora a gente vai ver As luzes de Natal A cidade está toda iluminada Ainda Está bem bonito o espaço Está bem Bem iluminado Fica muito linda Toda 10 Gente Olha isso Boa tarde Meu povo Hoje é segunda-feira Dia 16 de janeiro Eu vim aqui dar uma caminhada Agora de tarde Porque atrás de mim Tem um pier Não sei se vocês vão conseguir ver Acho que não Vai ficar meio claro Mas atrás de mim Tem um pier E é isso Vim dar só uma voltinha Uma caminhada Tem mais vlog Desses dias aqui Em Ilhabela Porque eu pretendo Filmar mais pra vocês E é isso Bom dia gente Hoje é terça-feira Dia 17 de janeiro O pessoal foi pra praia Minha irmã Meu cunhado Minha prima E meu sobrinho Foram pra praia Na verdade minha irmã E minha prima Foram mais cedo Foram de manhã Era mais 10 e 40 Eu acho 10 e meia E meu cunhado Foi agora Vou passar uma semana Não sei se eu falei Nesse vlog pra vocês Que a gente vai passar Uma semana aqui A gente vai embora Acho que no sábado De manhã Acho que é isso No sábado de manhã Então ainda temos Quarta, quinta e sexta Mais 3 dias aqui Na Ilha Bela Por isso que eu quero Muito conhecer Porque tem uma cachoeira Aqui próxima Que eu quero muito Muito conhecer Minha prima também Quer conhecer Acho que ela viu Que fica 25 minutos De andada daqui Então tipo Vou perguntar a ela Se ela quer ir e tal Se ela topa essa aventura De irmos aventurar-nos Pra conhecer essa Cachoeira e tal Que tem por aqui E é isso Bora lá Fazer esse cabelito E ontem eu ia encerrar Esse vlog pra vocês Mas falei Não, ficou tão pouquinho Tão curtinho Que não, né Trazer um pouquinho mais Dessa viagem de férias Aqui em Ilha Bela Bom dia, gente Hoje, quarta-feira Dia 18 de janeiro Estamos indo lá Na cachoeira Três Tom Três Tombos Pra gente conhecer Um pouquinho mais Dessa ilha É aquela que tem A borda infinita Ah, então Tá vendo? Então vamos lá Fica 24 minutos Daqui onde a gente Tá ficando Então Momento de aventura Momento de conhecer Um pouquinho mais Da ilha Pra vocês Pra vocês Terem essa visão Pra quem um dia Vier visitar E conhecer Ilha Bela Aqui no litoral norte De São Paulo Quando chegar lá É um filme Mostra mais pra vocês Tão arrependido Indignadas Com certeza Porque cobra 20 reais Pra você entrar Na cachoeira Gente, aonde que Em cachoeira Se cobra pra entrar Gente, que absurdo Daqui a pouco As praias daqui Também vão começar A cobrar Gente, muito absurdo O rapaz até avisou Tem uma portaria Lá no final É, exatamente Um valor simbólico Aí ele falou Que cobra 20 reais Aí ele perguntou Se a gente era moradora A gente falou Não Visitante Aí ele Só pra vocês Não ter que gastar Tempo subindo Chegando lá Os caras vão cobrar 20 reais Por pessoa Tá Não é 20 reais 20 reais por pessoa Só pra entrar na cachoeira Gente, não Muito absurdo Muito, muito absurdo Sendo que é uma coisa De É Da natureza Que já existia Já está aqui Não é criação do homem E É cobrado É decepcionada Sinceramente A gente quer conhecer A praia da sereia Feiticeira É, feiticeira Sabia não No lugar Você mesmo não Não sabia nem dessa daqui Se eu soubesse dessa Eu tinha trago meu bronzeador Né Queimadinho Agora Agora vocês vê Carioca Vindo pra São Paulo Pra se queimar Um dia você viu isso Não E tá um puta sol hoje Tá um sol bom E a gente até achou estranho Porque aqui tá vazio Essa rua subindo pra cachoeira A gente falou Ah, não deve ter muita gente Pronto E vamos nós Pra praia da feiticeira Finalmente encontramos É porque o GPS Tava mandando passar Por dentro de um condomínio Só que acho que O condomínio deve ter fechado a entrada Então a gente tá entrando aqui Pelo posto da rua do militar Né Do Da brigada militar E aí agora sim Encontramos a praia da feiticeira Já que a outra Tem que pagar Ah, essa daqui Pelo menos esperamos ser 0800 Porque não é aquilo, né Surpresas Afinal Na cachoeira a gente teve uma, né Mas A rua tá aqui é bonitinha Tem umas casas bem bonitas por aqui A gente tá no bairro da feiticeira Esse bairro se chama Bairro da feiticeira E tá um sol de lascar Tá babadeiro Nossa Não vejo a hora de tirar a carteira Eu tava falando Isso pra Letícia Se eu tivesse com carteira dirigindo O quê? Pegava o carro do meu cunhado E a gente vinha o quê? Motorizadas Lindas e belas Pra essa praia Até porque tem até vagas aqui Pra ficar Então acho que não deve tá tão cheia Perspectiva da praia da feiticeira Muito boa Pra quem tem criança Uma coisa que eu tenho percebido muito Nas prédios daqui da Ilha Bela Pra quem tem criança É muito bom Porque o mar é bem calminho Praticamente não tem onda Esse daqui ainda tem uma quebrazinha da cachoeira Que a gente não conseguiu ir É no finalzinho dela Então tipo Se você quer tá com a sua criança Mas você não quer tá com ela no mar Você bota ela ali Naquele pedacinho Onde tem De queda d'água da cachoeira É bem calminha da cachoeira Então assim Pra quem tem criança A praia da feiticeira É o ideal Perfeita A outra também que a gente foi Do Julião Também muito boa Pra quem tem criança A que a gente tá também É bem tranquila É a que a gente tá também É bem tranquila Pra quem tem criança Então assim Pra quem tem criança A Ilha Bela É muito ideal É perfeita Sério Pra quem é mais jovem Adulto Também Tipo Não vou dizer que não seja Mas enfim Mas no mais A visão geral É que realmente vale muito a pena Uma ilha muito bonita Com várias atrações Por assim dizer De beleza natural Incríveis Por exemplo Aqui ainda pega um pouquinho Da cachoeira Tá vendo Então assim Muito bonita O lugar vale muito a pena Chegamos Praia do Barreiro Viemos conhecer aqui Bonita a praia Mas é um pouquinho mais distante De onde a gente tá 25 minutos De onde a gente tá 45 45 minutos de onde a gente tava Mas a praia até que é bem bonita Tá vazia Tem partes Arborizadas Tem pra lá também Ó É tem lá pra lá também Ó Mas será que não tem um pouquinho susto Tá na cobra Ah não sei É Ou você quer ficar aqui É E olha só Gente muito 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 rasa Nossa Dá pra você ir ó Andando Praia Praia muito boa Bem tranquila Tá vendo Ó De ponta a ponta Tá vazia Esse lado E tá bem tranquila É Pior que é mesmo Porque o Heitor aqui Morgô Tá querendo dormir É Acho que já dormiu aí E agora vamos entrar na água Gente Vamos entrar Na água Bom dia meu povo Hoje é sábado Ontem eu não voguei nada Pra vocês Porque a gente ficou em casa Porque ontem choveu Não choveu Mas teve uma garoinha Aqui em Ilha Bela Então a gente ficou dentro de casa Hoje é o nosso penúltimo dia Amanhã é o último dia Amanhã estaremos indo para casa De volta para São Paulo E obviamente segunda-feira Vocês vão estar vendo Este vlog no canal Então Simbora Vou trocar de roupa Porque a pessoa que tá Ainda não está preparada Vou Escovar o dente Trocar de roupa E é isso Simbora Novamente Pra praia do Berengue Não Tá Não, essa não É pra dos Carreiros Essa é do Barreiros Ah, é Barreiros Isso, olha Porque a água é bem quentinha aqui O ambiente é bem tranquilo A gente ia pro Curral Mas tava muito lotado O estacionamento você paga É muito caro Tava 40 reais E aqui não Aqui você estacionou Ficou Então a gente veio pra cá de novo Porque ontem foi sexta Na quinta-feira A gente veio aqui Conheceu e gostamos E hoje viemos pra cá de novo Bom dia meu povo Hoje é domingo O último dia nosso aqui A gente tá indo lá Na Praia da Frenticeira Que eu mostrei pra vocês Ainda nesse vlog Então por isso Eu vou encerrá-lo por aqui Porque como a gente já vai Numa praia que vocês Já conhecem Que eu já mostrei Que vale também muito a pena conhecer Porque é uma praia bem bonita Inclusive a gente já está todos Devidamente preparados O pôr pit é pronta E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vlog De passar esses dias comigo Se vocês gostaram Não esqueça daqui De seu gostei Por favor Isso ajuda muito Na divulgação do vídeo Porque o YouTube Subentende que tu gostou Desse conteúdo e vai recomendar Pra mais pessoas Além de tudo Se inscreva aqui no canal Se você for novo por aqui E é isso gente A gente se vê no próximo vlog Aqui do canal Agora a gente vai partir Pra praia E depois a gente vai partir Para casa De volta pra São Paulo E é isso Besitos Hasta luego E E é isso gente vai partir E é isso gente vai partir E é isso gente vai partir